Depois de um final de semana muito intenso, com muitos jogos, temos uma segunda-feira um pouco mais reduzida, mas isso não quer dizer que as opções de trabalho sejam ruins. Temos o City, fora de casa contra o Brentford, que é um adversário bem chato, que pode oferecer algum tipo de resistência para o favorito City. E temos a Roma enfrentando o Cagliari, que é um adversário mais acessível, mas é uma Roma que ainda está em processo de recuperação pós-Mourinho. Conseguiu duas vitórias depois da saída do treinador português, mas ainda não conseguiu convencer. Então acaba sendo uma segunda-feira interessante. Temos algumas outras opções de jogos extras também, e a gente vai conversar sobre isso no dia de hoje. Meu nome é Teo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 16h45 na Itália, com Roma e Cagliari. A Roma venceu duas partidas agora em sequência, depois da saída do Mourinho. Eu não sei dizer, né, porque depois que... Aqui no Brasil acontece muito. Depois que o treinador sai, parece que a equipe começa a ter resultado. É instantâneo, né? Acho que é a coisa que mais funciona junto com a lei do ex no futebol. Porém, ainda não foram vitórias convincentes. A vitória contra o Verona foi bem apertada, e a vitória contra a Salenitana, o final do jogo me pareceu uma Roma muito mais, vamos dizer assim, próxima do empate do que propriamente do terceiro gol. Então eu ainda não consegui sentir tanta confiança nessa Roma depois da saída do Mourinho. Mas foram duas vitórias e é importante para a aproximação da Roma dessa fase aqui de Liga dos Campeões. O time do Cagliari nesse momento ocupa a 18ª colocação, está dentro da zona de rebaixamento, e como visitante não venceu nenhuma partida. Letti, Frozinone e Cagliari não conseguiram vencer nenhuma partida ainda fora de casa no campeonato. Isso pesa um pouco, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos uma Roma com muito mais iniciativa. Primeiro critério aqui de positividade para a Roma. Quase 75% das vezes saiu na frente do placar. Já o time do Cagliari em poucas vezes. Como não venceu nenhum jogo, a gente não pode elogiar nem comentar. Aqui acaba ficando um hiato, né? O time da Roma não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. Já o time do Cagliari em 45% dos jogos fora não consegue marcar. Uma média muito baixa de gols marcados e uma média alta de gols sofridos, beirando ali os dois gols por jogo. A equipe da Roma marcou mais do que dois gols por jogo em casa e sofreu menos do que um gol por jogo. Apesar disso tudo, o primeiro tempo da Roma é distante, mas não tanto. Temos mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Dá para dizer que é uma superioridade, uma leve superioridade. No segundo tempo, a Roma amplia o número de vitórias, continua tendo menos derrotas, aumenta o número de gols marcados e aumenta um pouquinho também o número de gols sofridos. Mas aí aumenta a superioridade porque o time do Cagliari chega a quase 65% de derrotas. É o pior momento do visitante na partida. A Roma tem um fundamento muito forte de bola aérea. Isso não vem só do Mourinho, vem antes do Mourinho, então não vai sair por conta da saída dele. Um estilo de bola aérea muito forte, uma equipe que marca muito de cabeça. E curiosamente, o Cagliari é uma equipe que sofre muito nesse fundamento. Então para você que é uma pessoa jovem que utiliza o aplicativo de namoro, você sabe que a característica positiva da Roma está encontrando aqui essa característica do Cagliari de gols sofridos e deu match. Bola aérea da Roma com as dificuldades defensivas aéreas do Cagliari. A Roma também sofre de cabeça, mas o Cagliari não consegue marcar tanto nesse fundamento. Momentos dos gols, curiosamente, temos muitos gols no final. Para quem gosta de trabalhar o over-limite, a Roma acelera muito e marcou 46% dos seus gols no minuto 81 para frente. E o time do Cagliari sofreu 30% dos seus gols nesses últimos minutos. Curiosamente, 75% dos gols do Cagliari são sofridos depois do minuto 51. E a gente pode puxar aqui também os gols marcados pelo Cagliari nos últimos minutos. 71% dos gols da equipe marcados depois do 61. Então, é um Cagliari que praticamente acorda para a vida no segundo tempo. E é uma Roma também que acelera muito nesses momentos. Se você é um trader assim como eu, eu tenho tido dificuldade de encontrar uma Roma que controla o seu jogo. Que consegue fazer um jogo de dominância, que consegue fazer um jogo de massacre. Tenho dificuldade. Mas, vamos pensar de uma maneira lógica. O time do Cagliari, que nesse momento está dentro da zona de rebaixamento, não deve vir para enfrentar a Roma de peito aberto. Uma equipe que não ganhou nem um jogo fora de casa. Vai pegar a Roma e vai querer ganhar da Roma vindo para cima igual um maluco? Não. Eu acho que a estratégia do Cagliari por aqui vai ser de um jogo mais contido, mais compactado. Então, talvez a Roma tenha mais posse, mais controle. O Cagliari deve jogar nas saídas em contra-ataque. Então, a Roma precisa neutralizar essa saída. Se a Roma conseguir neutralizar e controlar o jogo, a gente pode sim ter um back favorito na Roma. Ter um layer para a equipe em campo no Cagliari. Agora, se a Roma não conseguir minimamente controlar um adversário que não venceu uma mísera partida fora de casa, aí não vale a pena se expor por aqui. Se você é um panter, é muito provável que a Roma vença esse jogo, certo? Mesmo que a Roma não esteja apresentando aqui um excelente futebol. Mas, com essa cotação eu acho um pouco arriscado. Se existe do outro lado uma equipe que não conseguiu vencer nenhuma partida e que tende a jogar de maneira compactada, existe, talvez, uma Roma tendo dificuldade de achar o seu primeiro gol. Se essa dificuldade, de fato, acontecer, você pode buscar essa cotação mais alta. Aí fica bem mais interessante. Theo, quero trabalhar gols. Vamos dar uma olhada no histórico entre os dois. 4x1 para a Roma, 1x0 para a Roma, 2x1 para a Roma, 3x2 para o Cagliari, 3x2 para a Roma. Na casa da Roma, 3x2, 1x0 e só. Veja o que a gente tem de histórico aqui. Costuma ser um jogo um pouco mais movimentado. Um jogo 1x0 só, o resto, com over 2,5, com ambas marcam, pode ser interessante. Mas se quiser buscar gols aqui, Roma na frente do placar. Porque aí a gente ativa no Cagliari o sistema de necessidade, uma situação de aflição. Que é, de novo, estou indo para a minha... Vamos ver quantas partidas o Cagliari fez fora? Décima segunda. Estou indo para a minha décima segunda partida perdendo. Se a Roma estiver na frente, né? Exemplo. Vou para cima. E aí indo para cima, a Roma pode aproveitar para marcar mais gols por aqui, tá? Aí sim, eu acho que o mercado de gols pode ser interessante. Agora, jogo 0x0, não acho legal buscar gols por aqui. Não esquece dos últimos minutos, tá? Um jogo desempatado, por exemplo, com a Roma na frente, pode ser um jogo interessante para a gente buscar um over limit no final. Às 5 horas na Premier League, o City enfrenta o Brentford com uma cotação de 1,40. É um City muito forte, que vem de 8 vitórias consecutivas. Não perde a 11 partidas. E é um Brentford que costuma complicar um pouco a vida dos adversários, mas muito mais na parte ofensiva. É um time que marca com muita frequência, mas defensivamente é muito frágil. O Brentford sofreu gol nas últimas 13 partidas consecutivas. Dentro de casa, para a gente ter uma ideia, a equipe jogou contra o Luton Town, o Aston Villa, o Volves na Premier League e na FA Cup, e o Forest na Premier League. Sofreu gol em todos os jogos, em alguns deles até mais do que um ou dois gols. Mas também marcou em todos os jogos. Então é uma equipe ofensiva. E vai pegar um City que nos últimos jogos contra times ingleses, na FA Cup e na Premier League, tem sofrido gols. Contra o Tottenham não sofreu, mas não jogou tão bem. Foi marcar só no final. Contra o Newcastle e contra o Everton teve que virar o jogo. Então não é um City assim com tanta iniciativa fora de casa, principalmente nos primeiros minutos. A gente consegue perceber isso aqui. O Brentford saiu mais na frente do placar em casa do que o City fora. O City tem mais vitórias, sim. Tem mais gols marcados, mas a quantidade de gols marcados pelo Brentford não é tão distante. Porém, a quantidade de gols sofridos pelo Brentford é maior. O primeiro tempo do City não é superior. O City marca menos gols do que o Brentford. Sofre um pouquinho menos só. Então é uma equipe do City vazada no primeiro tempo. Tem menos vitórias e um pouco mais de derrotas. Então se fosse dar um favoritismo aqui no primeiro tempo, uma superioridade seria para o Brentford, não para o City. No segundo tempo, obviamente com a mão do Guardiola, o City melhora muito, tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Mas perceba que o Brentford continua marcando bastante gol. As duas equipes são muito fortes na bola aérea, mas aqui nós temos um encontro entre a boa bola aérea do City e a bola aérea ruim do Brentford defensivamente. De novo, nosso aplicativo de namoro dando um beijinho, um selinho. Então fica de olho aqui, porque o City pode aproveitar essa bola aérea para complicar a vida do Brentford. Nos momentos dos gols, não temos um City tão forte no primeiro tempo, como a gente já viu, e temos um City acelerando no segundo. O City tem sofrido bastante no meio para o final do primeiro tempo e nos últimos minutos de jogo, e tem marcado muito no segundo tempo. O Brentford sofre tanto no meio do primeiro tempo quanto no meio do segundo, e marca bastante, é bem dividido os gols do Brentford. Meio do primeiro tempo, meio do segundo, finalzinho de jogo. É uma equipe bem pirotécnica, que costuma oferecer bastante entretenimento. Se você é um trader por aqui, o City não costuma fazer bons primeiros tempos. Isso não significa que ele não vai fazer nessa partida, mas no geral, na somatória, ele não costuma fazer. Então, o que você precisa? Primeiro, tira o viés da expectativa de trabalhar a favor do City a qualquer custo, e espera o City te dar um sinal. Se esse sinal não vier no primeiro tempo, fica de fora, ok? Se esse sinal vier, ótimo, desde que o Brentford não consiga contra-atacar, e não tenha facilidade para sair jogando no seu estilo ali de construção de jogo, ótimo, dá para trabalhar a favor do City. Mas eu tenho minhas dúvidas se o City vai conseguir neutralizar essa forte equipe do Brentford em casa, tá bom? Acho que o City vai ter mais trabalho. Se você é um panter, se existe a possibilidade do Brentford abrir o placar, como ele tem feito, se existe a possibilidade do City tomar gol, como ele vem tomando, espera uma cotação um pouco mais valorizada. Com esse tipo de cotação em 40, não vai ser tão bom assim de trabalhar nesse tipo de situação. Então dá para esperar o City talvez atrás do placar, para você pensar numa virada. Um City tendo dificuldade de marcar o primeiro gol, para você pegar uma vitória no segundo tempo, é bem mais interessante, e você consegue trabalhar com uma relação de lucro e prejuízo bem melhor, tá? Para trabalhar a favor do City, a gente precisa de um massacre, e é difícil, e a gente tem que lembrar que o Brentford vem marcando gol nos últimos jogos com muita frequência, tá? Os últimos jogos entre Brentford e City, na casa do Brentford, o Brentford venceu 1x1x0 e perdeu 1x1x0. Venceu o City no Etihad por 2x1 e perdeu para o City no Etihad por 2x0. Percebe aqui que são duas vitórias do City e duas vitórias do Brentford? É um favorito que pode se complicar, então a gente tem que tomar cuidado. Não é um City que faz bons primeiros tempos, é um City que vem tomando gol, é um Brentford que vem marcando gol, então toma cuidado, tá bom? Se for para trabalhar a favor do City, de novo, que seja numa condição talvez onde ele está perdendo, ou uma condição onde ele tenha pouco tempo para marcar, para talvez a gente pegar uma cotação mais alta. Nem sempre o City vai vencer, mas pelo menos a tua relação de lucro e prejuízo vai ser mais próxima do 1x1. E num favorito como esse, uma relação de 1x1 é sempre muito boa, porque ele tende a vencer mais do que empatar ou perder. Se você quiser trabalhar gols, porque o Brentford tem sido um time que dá e toma, é muito interessante que o jogo já esteja desempatado. Estamos cansados de ver jogos que se arrastam 0x0 por aí, e a gente fica tentando buscar gols nesse tipo de jogo, que geralmente ali está muito mais truncado, a equipe pequena está focada em defender, a equipe grande está focada em encontrar espaço, mas aí o jogo fica muito amarrado, tá bom? Depois do primeiro gol pode ser mais interessante. Nas opções de jogos extras, temos aqui na Espanha o Raio Valecano e Sevilha. Sevilha vem numa péssima fase, dá para olhar uma correção de preço por aqui, não é um jogo parilho. Temos em Portugal o Casapia enfrentando o Boa Vista, e em Israel nós temos um clássico, Maccabi Raifa contra o Maccabi Tel Aviv. São essas as opções, tem outras também, mas são essas as principais opções extras aqui para você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, a gente se vê na terça-feira. Um grande abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau!